Live! Estou aqui em estúdio com o meu grande amigo Frederico Carvalho. Prazer, olá! Já estive há muito tempo, há uma semana, para aí, não é? Estivemos no VidCon, aliás, foi aí que depois até combinámos fazermos aqui o live, que olhou bem, vieste a uma formação que estiveste ontem no Porto e vieste aqui ao... Vou ver, acho que é o nosso estúdio. Portanto, o registro deste nosso live é um registro informal, mas com conteúdo, naturalmente, é essa a ideia, em que vamos partilhar aqui algumas experiências, em participar em eventos, a tua experiência formativa, como é que está o mercado português. Já agora, comparando o mercado português com outros mercados, tens tido experiência tanto em eventos, como se calhar com clientes também. Portanto, vamos partilhar aqui conhecimento relacionado com o marketing digital e com o panorama do marketing digital em Portugal e no mundo. Será resumindo talvez os nossos temas. Se eu estivesse desse lado, eu ficava até ao fim. Eu não saía só com os temas que o Vasco disse. Podem acontecer aqui também coisas incríveis. Podem ser abaixo da cadeira, podem acontecer assim coisas fora de normal, não é? Como acontece nos Oscars. Acho que estou seguro. Há muitas coisas aqui no teto que podem cair, portanto, isto tudo é possível. O Vasco disse que foi ele que montou, portanto, agora... É duvidoso, é duvidoso. É verdade, é verdade. Portanto, estamos a ver lá no Instagram que estamos a acompanhar em direto. No Facebook também estamos a acompanhar em direto. Portanto, esteja à vontade para interagir. Eu vou espiritando aqui, de vez em quando, os comentários. Por exemplo, a última vez que estive com o Vasco foi na Vidcon, e o Vasco disse, epá, tens que ir a este evento aqui do vídeo. E eu já estava quase a pensar, é isso, vou ou não vou? E depois ele insistiu e eu realmente adorei. A área do vídeo é uma área que eu não domino tanto. Em 2014, em 2015, quando foi a produção do Click Summit, foi a primeira conferência online, eu bebia tudo o que era vídeo e software. Quando chegámos agora aqui ao teu estúdio, estava a falar que eu usava A, B, A, C. Eu consumia o máximo que podia todos os softwares que existiam. Só que depois fui deixando de lado, até que quando nós passámos o Click Summit online para o offline, então essa matéria de inovação tecnológica relacionada com o vídeo foi-se perdendo. E agora, naquele desafio que foi em Londres, na Vidcon, foi, agora não sei as datas concretas, mas foi... Há uma semana. Há uma semana. Foi, portanto, em fevereiro. Isso. É pá. Visto fevereiro. E realmente, isto é... Quer dizer, não é que quem está a ver já não saiba, mas isto precisa mesmo de uma atualização constante, e o facto de ir a M's Inventos lá fora, traz-nos também uma visão de quem tem uma economia de escala que nós não temos. É verdade. E o que eu achei até mais interessante foi, para já, todos os conferencistas eram de extrema qualidade. Não é que em Portugal não sejam, mas notava-se que havia ali uma seleção muito grande, e isso refletia-se na qualidade das apresentações, que eles vão apresentar conclusões, que podem ser discutíveis ou não, e até só dá o que seja discutível, mas era baseado em dados, em volumes de dados gigantes que em Portugal é impossível. Pois, pois. E isso dá consistência aos resultados. Exato. Nós fizemos isto, recolhemos os dados e chegamos a esta conclusão. Vale o que vale. É conclusão para aquela realidade, e isso dá resultados muito consistentes, e era o que estavas a dizer, que é, podemos transpor e adaptar aquilo para a nossa realidade, até porque a nossa realidade é em Portugal, mas também é fora de Portugal, portanto, mesmo com clientes que trabalhamos acaba por ter essa expressão. O que é que te gostaste mais, Navidcon? Seja de temas, seja de experiência, aposto que gostaste muito lá do canto do Facebook e do Instagram. Gostei muito. Estava lá um bocadinho escondido. Mas, por acaso, é interessante, porque quando encontrei o Vasco Navidcon, estava a comparar a minha experiência de 2013 na Web Summit em Dublin. Foi a primeira edição que eu fui e tinha 10 mil pessoas, que era exatamente o mesmo número de pessoas que teve aqui em Londres também. E eu comentei com o Vasco que, na altura, nós éramos uns 30 portugueses quando fomos na Web Summit. E aquilo foi uma maravilha, porque fomos bem recebidos pela Embaixada de Portugal, fizeram-nos um brilhareto, na altura aparecemos alguns dos primeiros portugueses lá fora. E agora, quando nós vimos Davidcon, não éramos mais de 6. Não tem mal nenhum, não tem mal nenhum. Mas comentámos, estava a espera de ver aqui mais youtubers ou mais profissionais na área do vídeo. Foi assim um bocadinho de espanto, porque o preço até achei bastante acessível. Era 145 euros para poder estar nos 4 dias, depois havia aqui 3 níveis de bilhetes. Mas, enfim, isto tem para dizer o quê? Para dizer que a primeira coisa que eu gostei de ver foi a comunidade portuguesa, Vita Ti, a Ana também de Milenar, outras pessoas. Isso é agir porque nós trocamos experiências muito específicas sobre aquele tópico. Pronto. Retirando essa parte, naquilo que é o core do evento, eu fui lá com dois objetivos. Um de olheiro, que é para conseguir ver quais são os especialistas que eu posso eventualmente trazer para os eventos que produzo cá em Portugal. O que chama de Digitalks. E depois também, naturalmente, poder agregar valor para as minhas formações para poder transmitir a área. Que, embora eu não tenha uma grande componente das formações que dou de vídeo, é sempre importante eu também poder especializar-me no sentido de conseguir nós, eu e tu, não é? Ofrecermos um valor acrescentado à nossa comunidade. Portanto, nesse sentido, o facto de haver palestras em simultâneo, eventos em... salas em simultâneo, é uma das mais valias, de certeza. Porquê? Porque nós podemos escolher Ah, queres ver som? Vai para ali. Queres ver vídeo? Vai para ali. Queres ver keyword? Vai para ali. E nós, inclusive, às vezes visíamos salas diferentes e debatíamos sobre o tema, não era? Sim, sim, sim. Foi muito giro. Sim, sim, foi muito giro. Tu ouve alguma que tu gostaste assim em termos de palestra que gostaste mais? Olha, sim, eu fiquei em registros diferentes. Logo no primeiro dia, no Tracking Industry, eu gostei muito da apresentação do Facebook, portanto, foi um dos executivos do Facebook, não estou certo qual era o cargo dele. E o que eu gostei foi ele trazer alguém que utilizava o Facebook e, portanto, eu gostei da apresentação porque trouxe alguém até que usou o Facebook para promover a sua marca e que trouxe ali um exemplo bastante interessante como é que utiliza para divulgar. não me recordo o nome dele, mas na altura até comentei que é alguém da área espiritual e para coach e desenvolvimento pessoal e que utilizava muito bem o Facebook. Achei-me muito inspiracional aquele registro e depois gostei das técnicas, de palestras mais técnicas, que é o que eu gosto mais. Gostei muito de uma que é como utilizar o Adobe Rush. O Adobe Rush é uma nova ferramenta de Adobe. Pois é, eu não conhecia, até comentei-me muito tempo. O Adobe Rush surgiu no final do ano passado. É especificamente, ou foi pensar para youtubers, ou para creators que querem criar sem esforço. Eu já tinha a ferramenta, mas não tinha explorado bem e, portanto, mostrar como é fácil usar aquela aplicação para captar vídeo. Em situações adversas, até tem filtros para correção de áudio e de vídeo em tempo real. Ou seja, com o telefone com aquela aplicação e também existe para computadores, ele sincroniza nos dois. Podemos captar vídeo no formato muito on-go. E como fizemos lá, não usamos essa aplicação, mas se usássemos, corrigia logo o som do vídeo. É sempre interessantíssimo. É tipo um Premiere, mas versão for Dummies, que é muito simples de utilizar. Gostei muito dessa. Gostei muito de uma dica. Já comprei o equipamento que é uma gimbal, que permite controlar o zoom e o foco do telefone com botões na própria gimbal, o estabilizador, integrando com o telefone com a aplicação Filmic Pro, que é a melhor aplicação para captar vídeo. Dicas práticas, o Vasco já dá. Sim, eu gosto muito desses pormenores. Eu gosto da parte estratégica, da tática, mas gosto muito da técnica. Gosto de interligar as duas coisas. E a parte técnica, acho que ali foi muito bem recheada por ser um assunto muito específico de vídeo. Comenta aqui, o Vasco, quando nós entrámos aqui ao vídeo. Quem quiser saber mais sobre a VidCon, é o Vasco gravarmos um vídeo, sei lá, meia hora, talvez. Mesmo no final da VidCon, a dizer o que é que nós gostamos mais. Estava a comentar com o Vasco que o vídeo já está com 10 mil visualizações. Isto para dizer o quê? Realmente é muito entusiasmante. Porque, por exemplo, para mim, eu já me sinto privilegiado de estar aqui a gravar em Braga, no estúdio do Vasco, uma referência na parte do vídeo. E eu ontem estava a comentar com o Vasco que estive a dar formação na Associação Empresarial Portuguesa e que eu estava no piso de cima a dar uma curso de marketing digital e o João Alexandre e o Roberto Corteiro estavam a dar em baixo Google Ads e Facebook Ads. E eu comentava com o João que era importante nós vermos mais vezes em conferências e irmos aos estagiários juntos. Porque, estando lá fora, nós bebemos muito da informação. Por exemplo, eu, que não domino tão bem a área do vídeo, foi uma conferência num tema que não é, para mim, tão próximo, mas eu estava com uma pessoa que me dizia e, pá, vai ver isto, vê aquilo. E, às vezes, os oradores estavam a falar e eu estava a receber, às vezes, um input. Eu fazia uma pergunta ao Vasco. O que é aquela coisa que ele disse? Aquele jargão? Porque, pá, a área digital é tão grande. Nós não dominamos todas as áreas e eu acho que o mais importante também que nós temos que ter enquanto profissionais é reconhecer também essa humildade. É, pá, aquela área não sou tão bom, vou lá buscar informação. Eu já me sinto um super privilégio já de estar aqui. Obrigado, Vasco. Renovado. Obrigado por estar aqui. Somos amigos já há uns bons anos e trabalhamos dois na área do marketing digital e, portanto, é bom estarmos juntos aqui e partilhar contigo. Onde é que a gente se conheceu? Agora estamos a falar disso. Boa pergunta. Talvez tenha sido... Foi antes o Click Summit, mas foi aí que começamos a ter mais contacto, já talvez há uns 5 anos. É verdade. A primeira edição do Click Summit foi ao Contemplo. A primeira edição foi em 2014. Foi quando... Há 5 anos, sim. Deve ter sido por aí. Não, eu lembro-me que tu já vieste o lançamento do meu primeiro livro, que foi em Outubro de 2014, de marketing digital 360. Portanto, a gente já se conhecia antes, certamente. Portanto, deve ter sido aí 2003, 2014, mas não estou certo onde. Sim, sim, sim. Não estou certo. Onde é que foi? Falando em Click Summit, como é que as coisas estão... Portanto, começou em 2014, então, o Click Summit. A primeira edição foi online. As duas primeiras edições foram online. Eu penso que participei nas duas primeiras, ou na primeira. Sim. Acho que sim. Tu já és de prata da casa. Exatamente, foi logo no início. Portanto, assisti o todo... Foi um crescimento incrível. Veste ao longo dos anos. Nunca imaginei que chegasse tão longe do Click Summit. Não que não tenhas competências prínciais. Sim, sim, mas... Já começou online, rapidamente passou para off-line, e começou a crescer. É um desafio muito grande realizar um Click Summit. Ou seja, em termos de logística, preparação, isso consome imenso tempo. Precisas ter uma equipe a tempo inteiro para isso, porque o evento não é 3 meses antes, é com o ano antes desse equipe. Não vai ser a preparar, provavelmente. É uma grande preocupação que vocês têm para realizar. Como é que é esse desafio? E o intento de execução é como é que foi este percurso? É um bocadinho diferente organizar uma formação. Nós fazemos formações para 20, 25 pessoas, ou às vezes mais, mas é diferente, porque a formação, a pessoa tem um conteúdo, um alinhamento, mas a conferência, além de ter um alinhamento, também tem a fase de espetáculo, de entendimento, das pessoas poderem moldar-se e fluir dentro do evento, pensando também nas suas necessidades, falando com as empresas que lá estão. Então, portanto, tem muito mais coisas, tem muito mais passos. Mas só para dizer que o evento está marcado para dia 10 e 11 de outubro. Reserva na agenda? É um evento, a diferença é que é um evento especializante para a área profissional, que eu diria a área estratégica, CEOs, Diretores de Vendas, Doutores de Martins. O Web Summit, não te mete medo? Não, é... É diferente, não é por isso que estavas a dizer isso precisamente? Na verdade, como nós estamos aqui a Fala Portuguesa, eu estava com alguma esperança, mas não digo a ninguém, eu estava com alguma esperança que eles não renovassem. Eu já meti o evento em outubro a pensar assim, pode ser que eles não renovem. Eu fico ali com aquele espacinho. Mas eles renovaram por 10 anos e eu, olha, paciência. Não, mas eu não quero... E isso não afetou o Click Summit? Não, não, não. É que correu tudo bem no... Sim, sim, sim. E o Web Summit... São expectativas diferentes. E só para não ficar a estranhar quem está a ouvir, eu não quero ser o próximo Web Summit. Não é essa a ideia, nem convém. Sim, sim. O Click Summit foi criado para foco em área de performance, marketing performance, foi esse o foco. Ou seja, basicamente, convidamos oradores para explicarem a ideia, quais foram os métodos que utilizaram, a estratégia e quais foram os resultados. Portanto, conseguir que um orador faça este combo de 3 é difícil, porque ele até pode trazer ideia, mas às vezes não explica o método. Ou então traz a ideia, traz o método, mas não explica como é que foi o resultado. porque o cliente não deixa, ou etc, etc. Em resumo, o foco é marketing performance, mas, isto para dizer o quê? Eu penso que é o único evento especializado nessa área, em Portugal. Tentamos. Foi essa lacuna que procurei que o matar. Comissões em vendas, em performance, só nessa área. Sim, sim. Não estou a ver outro. Na altura também foi um desejo, porque tantas conferências que ia, eu às vezes via todas um bocadinho na estratosfera. Era tudo muito... Mais genérico. Era muito genérico, de uma forma geral, mas também foi um... O que é bom para determinado tipo público, mas neste caso é para um público se calhar com mais um bocadinho de maturidade. Isso. E é exatamente isso. Ou seja, eu sinto que as pessoas, quando vão lá, querem ver muito casos de estudo, etc. Tanto que, para fazer só o aponte para um evento que vamos ter antes, que no dia 20 e 21, que é o Digitóx, o Novax também vai estar. Eu também vou lá estar. Estou a produzir. 21 de março. 21 de março, que é uma quarta e uma quinta-feira. Estão todos convidados, www.digitóx.pt. Vão lá ver. São 40 oradores, a maioria do Brasil. E aqui é um evento já diferente, porque... Mas também tens Portugal e Estados Unidos, não é? Tem Portugal, Estados Unidos, França, Reino Unido, a maior parte dos oradores são estrangeiros, que é diferente com o Click Summit. No Click Summit eu faço questão que a maioria seja portugueses. 80% é portugueses. Faço questão. Nós quando apostamos... E também trazes bons internacionais. É, nós apostamos muito forte nos grandes internacionais, mas a maioria eu faço questão que seja portugueses. Aqui invertemos. Tu também vais muito em eventos por aí fora, por um lado de uma forma de atualizar, mas também para perceber, para tentar captar o negócio. sem dúvida. Sim, várias vezes... Fazem um grande investimento em eventos por aí fora. É importante. Eu vou e acho que não sou eu. Quem vê o Click Summit se calhar não imagina que por trás há um trabalho muito grande de investigação da vossa parte para perceber quem são os melhores ou pode trazer valor acrescentado para vir cá a Portugal trazer... Isso é importante vir conhecimento de fora. Não é que nós estamos menos competentes que os outros, mas são mercados diferentes com regiões diferentes que de repente há alguns jogos de outra forma, não é? Há aqui duas coisas. A primeira, só para deixar claro, que é, eu vou a conferências, mas muitas vezes também vão as pessoas que trabalham comigo. O Pedro Gomes foi ao Inbounder aqui em Madrid. O Pedro e também o Martim foram até a NW Amsterdam, que são boas conferências com estilos diferentes e temáticas que estão associadas à tecnologia, mas que são mais abrangentes. Mas o objetivo é se toda a gente... E digo-vos demais, a maior parte dos oradores que até vêm às conferências são recomendações de colegas. O Vasco dizem, olha, eu vi um orador que acho que pode ser de bom para ti. Sim. E vocês pedem até esse feedback normalmente no evento, não é? Sim. Perdimos esse feedback, mas já elevando naturalmente. Por exemplo, olha, nós temos quase que um embaixador de referências, que eu posso dizer aqui, o André de Vaz de Bala, todos os anos com atoradores diferentes e bons, o que é ótimo. E tem outras pessoas que vão recomendando com alguma regularidade. Mas para dizer o quê? Às vezes, as melhores recomendações vêm dos pares da indústria, porque conhecem o perfil e é uma porta de entrada muito mais rápida. A recomendação mais segura. Porque alguém que recomenda não vai recomendar normalmente a alguém que depois deixam ficar mal. Quer dizer, a gente vai validar, não é? Vamos validar. Eu vou dizer, por exemplo, pessoas que estão à procura de poder falar em conferências. Primeira coisa, façam um mini-vídeo, colocam online, porque a primeira coisa que alguém faz é ver qual é que é o estilo, qual é que é a performance. Ter uma página pessoal que identifique mais ou menos o que é que a pessoa faz. A área de marketing pessoal é extremamente importante para validar quem está de fora, não é? Para o produtor ou para o curador. Bom, vamos lá ver se isto faz ou não sentido. Isto estamos a falar de pessoas que não têm track record, porque nós no Click Summit e também agora no Digital temos duas salas. Temos uma sala onde sabemos colocamos lá profissionais que, enfim, trabalham numa indústria ou numa exposição que é mais fácil abranger uma audiência de 500 pessoas e depois temos uma outra sala, que neste caso chamamos Master Talks, são conferências mais especializadas, onde muitas vezes misturamos grandes especialistas com temas de nicho com pessoas que estão agora a querer desenvolver a sua área de negócio, neste caso expondo os seus conhecimentos. Olha, e falando aqui em Portugal, naturalmente que cada país tem a sua velocidade em tudo, na economia, no digital e tudo, tudo se reflete e está interligado, tem muito a ver também com a nossa dimensão, é uma das razões. Como é que tu pensas que está o panorama em Portugal no marketing digital? Isto porque já trabalhamos neste mercado há muitos anos e, portanto, se calhar podemos fazer aqui alguns marcos, que é, se calhar, quando as coisas começaram a iniciar em Portugal no digital, talvez tenha sido há meias e de anos, quando começou um bocadinho mais a sério, não é? Talvez início dos anos 2000 foi os primórdios mesmo, a pré-história, não é? Começou-se a falar em websites, mas a maioria da empresa não tinha. Há meias e de anos as coisas começaram a ferbilhar mais um bocadinho e, se calhar, é que as coisas agora estão a começar a sério e este marco talvez tenha começado há uns 2, 3 anos. Identificas-te com esta tecnologia que estou a fazer mais ou menos e o que é que tu pensas que está a acontecer? Está a haver uma aceleração de procura? Está a haver mais maturidade? O que é que as empresas estão a procurar na área do marketing digital? Quais são os principais erros? As principais recomendações que tens? Bom, eu acho que posso pegar a minha história pessoal e depois fazer até a ponto com o Vasco, porque eu queria a minha própria empresa aos 21 anos e quando criei a empresa aos 21, era tudo uma novidade. E a empresa de quê? De digital? Era de criação de websites. Ok. Portanto, eu era um puto que tentava vender. Também foi a minha primeira empresa foi a criação de websites. Era muito difícil vender websites. Era difícil. Era muito difícil. Mas, se você quiser, para que é que eu fiz isso foi em que ano? Eu tinha 21, portanto, não sei, eu tenho 34 agora, já tenho tempo. Ok. Já tenho tempo. 2006, se não me engano. 2006. A minha também foi mais ou menos para 2003, 2004 também. Eu, basicamente, o que acontecia? Eu vim ali de uma onda que era, eu fui, dois mandatos, presidente da Associação dos Estudantes do secundário. Depois de sair do secundário fui presidente da Associação dos Estudantes da Universidade. Então, basicamente, a minha mentalidade era como é que eu vendo produto? Como é que eu vendo? Aquilo que eu, basicamente, queria fazer com a estrutura associativa. Era vender. E o que podia vender na altura era sites. É pá. E depois... O digital resumisse a isso. E depois foi ganhando aquele bichinho, eu gostava de ter alguma coisa minha e o digital estava a começar o burburinho, então foi. Tive o escritório que era ali em Santos, que era uma zona péssima para o teu escritório, porque, basicamente, eu estive preso lá durante quatro anos e os meus amigos enviavam mensagens de dizer, olha, não queres beber um copo? Não queres não sei o quê? E eu ali, a tentar que esteja o resultado e ficava a olhar para o teléfono de foda, não é? Mas não era fácil vender sites. Não era. E pá, ainda por cima com 21 anos, sem barba, eu digo assim, não tenho confiança em ti. O que é o que acontece de uma forma geral quando sempre é muito novo a fazer. Só que agora é diferente, porque as pessoas já têm uma consciência muito maior. Sim, exatamente. Agora o cliente é que sabe o que é e te pede o que é que quer. Mas para dizer o quê, quatro, ou seja, quatro anos depois, eu fui trabalhar para o Rock in Rio em Lisboa, depois acabei por fazer também em Madrid, mas foi a minha primeira abordagem ao tema das conferências, porque eu era convidado para partilhar as metodologias e algumas técnicas que na altura não se sabia. E pronto, e aí começaram a aparecer também nessa altura alguns daqueles que foram os precursores da literacia relacionada com o digital, que não é a parte da conferência. Estou a falar mesmo livro ou a parte pedagógica. Lembro-me de Filipe Carreira, tu também foste um dos precursores. Isto para dizer o quê? Talvez o que mudou mais nestes últimos anos foi essa literacia, essa metodologia, esse processo. Nós hoje temos muito mais livros de marketing digital, o que é ótimo. Hoje até temos livros segmentados. Olha, que és Analytics, vai ali buscar o livro do André Zafrino. Que és Marketing Performance, vai ali buscar o recente livro do Luís Petenco e o Menis e em todos. Ou seja, hoje até conseguimos escolher que és Video Marketing ou redes sociais 360. Ou seja, coisa que há 5 anos não havia. Hoje temos mais escolha. E só o que é que aqui acontece? Nós bebemos muito de fora. Portanto, quando tu há pouquinho que perguntaste em termos de escalas, nós bebemos de fora porque somos uma comunidade pequena. Uma comunidade pequena que também não se cruza assim tanto. Portanto, há as conferências, etc., mas, enfim, posso-vos dizer que fazer conferências é só para malucos, entre aspas. Porque é um esforço monstruoso, não é? Porque é um esforço grande. Em termos de resultados financeiros, não é isso que vos move, certamente. Não, de longe, de longe. Há 5 anos que o evento quase estava a prejuízo. Ou seja, faço-o por gosto. Acabo por depois ir buscar de outras formas. Mas a estrutura em si, aquilo que é a produção, nós temos uma literacia ainda pequena. E isso é que é relevante. Porquê? Porque, basicamente, a maior parte das pessoas tinha a formação nas escolas profissionais da Flag, da Edith. Estavam concentradas em cursos profissionais. O que é que aconteceu para aí nos últimos 2 anos? Começou a aparecer mais pós-graduações, mais licença, tudo o que é ótimo, porque isso acelera a curva de aprendizagem, só que, por outro lado, isso vai trazer também maior responsabilidade para quem trabalha na indústria. Porquê? Porque tem muito, e é ótimo, porque tem muito mais pontos de avaliação, tem muito mais pontos que podem ser objeto de crítica para perceber, epá, mas aquele não me ensinou assim, ou eu já li assado, o que é ótimo, porque obriga-nos a nós a ir buscar lá fora, a instruir-nos mais para sermos melhores profissionais. Sim, sim. Da tua experiência, quais são os erros mais frequentes que vês que as empresas cometem no marketing digital? Bom, eu acho que isto aqui tem muito a ver com, bom, primeiro tem a ver com aquilo que eu acho, que é a minha metodologia, aquilo que eu aplico e ensino. Alguns podem não concordar, é assim que eu acho que é, e isso acaba por se refletir naquilo que eu vejo e ouço. Primeira coisa, acho que nós estamos, o ano passado, a Yapmey fez um estudo a dizer que 34% das empresas não têm site. Vamos considerar que cerca de 70% das pessoas que estão em Portugal não têm acesso à internet. Ou seja, basicamente eu acho que um dos principais erros é apostar tudo nas redes sociais e não ter um alicerce próprio. Acho que para mim esse é um dos fundamentais. E eu não me refiro só às empresas, eu refiro-me também às próprias marcas pessoais, principalmente numa indústria que agora está em franco crescimento, que é a indústria imobiliária. As casas atingiram preços astronómicos, há uma dificuldade em procura, portanto, para mim, a principal erro é não ter site. E depois, acho que há uma dispersão de atenção onde as pessoas querem estar em todo o lado ao mesmo tempo e depois não trabalham bem alguns canais. Eu recomendo sempre, de certeza também o faço, que é, mais vale terem poucas, mas boas, do que está a abrir o conteúdo do YouTube, meter lá um vídeo e depois só fazer o upload daqui a dois anos. A sensação que passa é que parece que a empresa desapareceu. Ou seja, isto para dizer o quê? Portanto, esses, em termos técnicos, são duas coisas, dois ativos que eu acho que são bastante irrelevantes, não ter site, não otimizar para os motores de busca e eu diria até que não ter uma base de dados, não pensar em construir uma base de dados que são erros relevantes. Do ponto de vista da empresa, eu acho que o maior falho, o maior erro é a dificuldade em acelerar o processo da transformação digital, que tem a ver com a automação, ou seja, tornar os processos em menos em papel e mais digitais e a parte da digitalização, pegarem processos que já estão naturalmente offline e tentar transformar de alguma forma. Portanto, a única forma que eu vejo disto acontecer é as pessoas a prestarem mais informação, mais informação especializada, irem mais a conferências, irem mais a instruir-se, lerem mais livros. E que notas que isso está a acontecer, não é? Está a acontecer. É o ritmo ainda baixo, eu acho. Há a crescente oferta de formas da pessoa de conhecimento, seja performações, pós-graduações, livros, conteúdos online, produção de conteúdos, acho que reflete a crescente procura desse conhecimento, não é? Há uma procura ávida, não é? Desse conhecimento. Quais são os erros? Tu achas que são um... Esse é um deles. Eu nem diria não ter website, eu diria que os sites que têm são péssimos. Confere. Sim, ou seja, pensem, não, nós temos o... Tem website? Temos. A maioria das pessoas que vêm à formação já tem site, não é? Já nem falam nessas que não estão, ou vão desaparecer, ou um dia vão ter, ou vai acontecer uma coisa com elas. o site não proporciona uma boa experiência, não está preparado para conversões e depois querem fazer Facebook Ads, Instagram Ads e Google Ads e a página não está preparada para conversões. Este é dos erros mais clássicos. Quem já está no digital e quer ir um bocadinho mais à frente, quer fazer anúncios, tem que fazer. Ou a experiência mobile não é boa, ou então não está preparado para conversões. Esse é o maior drama, penso eu, em termos de performance, em termos de otimização, etc. Depois, um outro erro que eu vejo muito são nas redes sociais. A base do site, naturalmente, que é importante, há muitas coisas a melhorar é nas redes sociais uma estratégia muito fragmentada, que é faça um post aqui e um post acolá. Não há nome de uma estratégia concertada, de estratégia de conteúdos e de anúncios. Então, de uma forma geral, eu acho que aquilo que se faz de anúncios, tanto em Google Ads, mas mais em Facebook e Instagram, vão promovendo, mas não sabem muito bem o resultado e conhecem só uma franja das funcionalidades e pensam que já conhecem muito. Não porque acham que sabem mais, mas por ignorância mesmo. Então, uma pessoa pensa que já domina muito bem as plataformas e depois fazer as formações, vejam, eu não utilizava nenhum porcento da plataforma. Portanto, daí ser importante quem diz formações, ter alguma forma de adquirir mais conhecimentos, pode ser autoridade, leva mais tempo, leva mais tempo, mas muitas vezes nós aprendemos assim, experimentar. Esses são os erros mais frequentes e naturalmente depois teria aqui uma estratégia concertada, 360 em tudo, não temos que estar em tudo, mas nos que tivermos estar integrados. O teu livro é uma referência nessa área. O teu não, mas este específico que tu tens, que é o 360, digital 360 e redes sociais, é uma referência que eu recomendo se ninguém tiver a oportunidade de ler, porque é o processo, é isso, ou seja, a pessoa lê e faz ali a sequência, não é uma coisa, olha, vou buscar aqui para ficar aqui. estes livros, mas já me disseram que ele é bom até para pisapapéis ou para fazer altura no monitor, como eles são assim grossinhos, que é jeitoso, ou para dar estilo, como ele é grosso, andar com ele na mão, dá estilo, mini bíblia. Aqui há tempo estava a ver um vídeo no Instagram de uma blogger que tinha levado o livro para a Tailândia. Ela disse, isto pesou-me imenso, porque o livro é um bocadinho grosso, um bocadinho pesado, pesou-me imenso para trazer mais trouxe para estar aqui a ler o livro. Eu achei piado. Por acaso, agora que falas isso, tu me lembras, ontem na formação teve uma aluna que era a Ana Nunes, que ela veio da Aveiro e estava a comentar com o livro digital para empresas, que eu lancei agora com mais cinco autores. E então, eu recordo, nós estávamos no processo ainda de pensar como é que seria o livro e o André Ando Vaz de Palo disse, vamos fazer isto com cores e com boa capa, com qualidade, com imagens, etc. Mas olha o que é que aconteceu, o livro ficou muito mais pesado ontem. É engraçado, mas é giro, ontem ela disse assim, eu quando vi o livro que era desta grossura, é pelo tipo de papel, pensava que era leve, ela disse, quando peguei era pesado. É pesado, é? E eu também não sabia e achei engraçado. É a diferença que faz. Mas parece que não, isso é um fator importante, o fato de um livro ser pesado, tipo levagem de viagem, andares com ele, influencia. Eu até tenho ali um livro. Vou-te lançar uma pergunta. Não, não se está, deixa aqui. Não, não, tem ali na esquina. Vou-te deixar uma pergunta, vai ficar para lá sozinho. E fica para lá sozinho, é isso. A pergunta que eu tenho é... Este é o entrevistado que eu tenho. Nos próximos tempos, não dá para perder muitos anos, mas talvez dois, três anos, talvez seja o máximo. O que é que tu achas que vai acontecer no digital? Não queremos fazer futurologia, mas com base... Quem tem muito histórico e vê a tendência, mais facilmente consegue ver o que vai acontecer. O que é que achas que vai acontecer em Portugal, em termos de mercado, às empresas, e à utilização do digital? O que é que a tua experiência te diz? Vai acontecer nos próximos dois, três anos? E agora eu fico a falar sozinho. E agora... Não, 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 fico a falar para vocês. Já bem, já bem. Isto tem tantas câmaras que eu nem sei por onde olhar. Está aqui um ar, está ali outro, enfim. Não, mas de uma forma geral, e não retirando aqui, eu costumo dizer que normalmente as três áreas centrais do marketing digital acabam de estar dentro da área de tráfego, engagement e conversão. É só para facilitar o entendimento geral de todas as pessoas. E eu acredito que aquilo que se está a passar é a especialização. Vão aparecendo cada vez os profissionais que vão se tornando especialistas na área de captação de contatos, na área de conseguir atrair visitantes, pessoas que vão se tornando cada vez mais especialistas na gestão de redes sociais, do relacionamento, e pessoas que vão aprimorando a área das vendas, do follow-up, da conversão, da parte analítica. Isto para dizer o quê? Ou seja, claro que o ideal é sempre haver pessoas que vão dentro das empresas que têm um conhecimento, um conhecimento transversal. Isso é ótimo, maravilhoso e incrível. Só que o que está a acontecer é essa especialização. E essa especialização vai trazer o quê? Vai trazer um bocadinho de mais responsabilidade para quem trabalha e quem se fia, porque tem que dominar mais temas, porque, enfim, para a pessoa saber delegar também tem que perceber minimamente sobre o tema. Isso é uma das... Muitas pessoas vêm fazer informações por causa disso. Às vezes são os gestores que querem saber delegar ou saber pedir e vêm fazer a formação para conhecer até a parte técnica que é importante. Nesse aspecto. Sem dúvida. E isto a delegar não é só delegar para quem trabalha internamente. Estamos a falar também de agências, não é? Quando eu compro... Vou dar só um exemplo rápido. Eu normalmente tenho uma checklist... Aliás, tenho uma checklist que, curiosamente... Muito obrigado. Sim, sim. Está aqui o livro. Não sei se já adquiriram esta beleza que aqui está. Está. Por apenas 20 euros. Ah, este livro é... Agora podes mostrar o interior a cores, não é? Está bastante colorido, não é? Agora não encontrava nenhuma página a cores. Ok. Tem algo. Ficou bonito. Sim, ficou bonito. Não, eu realmente não sei se vou é que encontrar. Ficou bonito, sim, senhor. Menos esta página. Eu gosto deste capítulo. Esta página, não, não, não. Este capítulo está muito bonito. Não, mas isto só para dizer que esqueci-me. Exatamente. Portanto, estavas a falar na especialização. Ah, exatamente. Ou seja, como estamos a entrar a ganhar alguma maturidade, faz sentido que a especialização seja mais procurada de alguém que quer leads, alguém que quer analítica. Portanto, e no fundo, os livros que estão no mercado já estão a antever um bocadinho essa especialização. É isso. E as formações que estão a acontecer também estão ainda se caprichadas. Sem dúvida. Isto para dizer o quê? Por exemplo, aqui neste livro eu tenho uma checklist e eu acho que cá, por exemplo, vou dar só este exemplo rápido de quem contrata um site, tem que fazer algumas perguntas simples do género o site já tem um setup feito para email marketing, já tem o Google Tag Manager, vai ter o pixel de conversão, coisas básicas. Preparado para SEO, tem campos para inserir campos do SEO. O AdWord está ligado a Analytics, não está? Ou seja, basicamente é começar a avaliar pequenos pormenores, mas quem está a comprar? Há tantas que compram um site e compram só a maquete gráfica, compram só o design e depois pensa assim, põe lá. É normal, sim. E depois olha aqui para baixo e pensa assim, é base, se calhar falta-me aqui as bases. Ou até a agência tenta-lhe vender SEO e isso tudo e o cliente acha que lhe está a tentar impingir e rejeita. Então, desconhece a sua utilidade. Seja do lado de quem faz a parte de serviço, seja da parte de quem vai comprar, eu acho que é muito importante livros como este e com o Vasco e outros que tais, de rapidamente a pessoa num curto espaço de tempo conseguir perceber, ok, então falta mesmo, XXX, que eu faço quase uma checklist. E frequentar também as zonas onde existem mais profissionais porque é oportunidade para tirar dúvidas. Estou-me a lembrar, eu e o Vasco agora na VidCon, tivemos no espaço do Facebook e tivemos a oportunidade de tirar dúvidas diretamente com a pessoa do Instagram. Foi incrível. E eles foram incríveis. Imagina nós, que trabalhamos na área. Só isso valeu o evento, para mim. Trouxe informação privilegiada, o que eu senti é que lá trouxe informação privilegiada nas conferências e falar com a equipa do Facebook e do Instagram. Portanto, quer informação privilegiada? www.digitalz.bte Está lá. Vai haver 20 e 21 de março. O Frederico é um bom vendedor. Conferência onde vamos trazer o maior número de especialistas de marketing do Brasil para explicar quais são as técnicas que funcionam lá e que vocês também... E que nós podemos aplicar cá. Uns 100 outros não, porque o objetivo deste evento também é fazer a Ponto Góssia para o Brasil. A ideia é ver com a oportunidade todos os anos, não é? Mas olha, interessante, é o que ainda não tive a oportunidade de dizer, mas queria aproveitar porque nós estamos a acabar. Mas só para dizer o seguinte, nós quando tivemos a fazer o Click Summit, o motivo pelo qual estamos a produzir o Digitalks foi que os brasileiros viram o nosso trabalho cá e disseram, nós temos que fazer... O quê? O Click Summit? Sim, sim, sim. Sim, nós temos uma sociedade, uma parceria. Nós fazemos a produção, quer dizer, tratamos da parte mais relevante, digamos, porque nós estamos no terreno, conhecemos quem é que trabalha com o quê, mas isto para dizer o quê? Para dizer que isto vai ser muito importante para, eu acho, para o mercado, porque é uma visão que vem de fora e num mercado que está muito próximo dos Estados Unidos que acompanha as tendências muito de perto, uma economia de escala onde as pessoas falam muito e há muito... Eu estive no Brasil, em agosto, nós falámos disto até... Qual é a tua comparação Brasil-Portugal? Como é que te faria? A comparação em termos de marketing digital? É assim, são culturas que, embora sejam semelhantes, têm aqui algumas diferenças. Eu acho que a nossa comunidade é ligeiramente mais fechada e a do Brasil, aquilo que eu senti que é mais aberta e troca ligeiramente mais informações. O facto de ser um país maior tem mais eventos o que cria mais oportunidades para os profissionais partilharem palco e isso, parecendo que não, não é empreendedor de palco, é diferente, porque eu senti, eu fui fazer duas palestras, que a pessoa que sobe ao palco eles têm uma estaleca verbal que é muito rara, há muito poucos profissionais que eu já vi... O público exige muito deles. Muito. Não, eu vou dizer, eu já trabalhei com mais... Já fazemos isto há seis anos o Click Summit, eu já vi muitas conferências, portanto, eu acho que já rodei para aí... Rodei no sentido de ter visto e ter tido a oportunidade de trabalhar com cerca de 220 pessoas no mercado. Portugueses. Portugueses estrangeiros, mas a grande maioria portugueses. Portanto, eu reconheço muito rapidamente a diferença. E aquilo que eu sinto é a estaleca verbal, o pensamento, as metáforas, a forma de explicação, eu sinto que o Brasil comunica muito bem e nós... Isso é típico do público brasileiro. É verdade, é verdade, é verdade. Nós somos tipicamente mais técnicos, eles tipicamente mais... Um diálogo mais metafórico, se calhar, não é? É verdade. E sabes que eu até ia com uma percepção de que se calhar ia haver um bocadinho mais de show-off, em termos de presença, mas não. Não. Tive até a percepção até ao contrário, de muito técnico, muita metodologia e aí foi que talvez a minha... Não é que eu já não tivesse pensado nisso, mas foi talvez a sensação que eu tive mais próxima do facto daquela estar próximo dos Estados Unidos dá-lhes um valor muito acrescentado que nós também por sermos um país que não trabalha tanta economia de escala, não que alguns não os façam, mas estou a falar da grande maioria não o fazer, a mim fez-me diferença, tanto que estou a programar para lá voltar. Quando o mercado é grande é sempre espaço para mais um, não é? Sim, sim. Pelo menos para testar, não é? E para perceber o mercado, como é que funciona, não é? Sim, sim. Eu percebi que nós temos muito mais velocidade em compreender o português do Brasil do que eles compreendem o português de Portugal. Então, se for à velocidade com o que eu estou a falar, esqueçam, não dá, não é? Ninguém percebe. Porque eu falo rápido, não é? Mas, pronto, lá também aprendi a meter uma baixa atrás, mais devagarinho. Uma baixa mais abaixo. Foi giro. Foi uma experiência gira para se perceber como é que funciona lá o mercado, não é? E eles também quererem vir para cá também a ideia é perceber como é que funciona cá o mercado e poder ver uma ponta de ligação entre os dois continentes. Talvez muita gente não saiba, mas os brasileiros no último ano foi quem fez mais compras em Portugal. Foi o segundo país que comprou mais casas em Portugal. Foi o quinto país que visitou mais turisticamente esta zona. E já para não falar que a comunidade onde há mais portugueses, a segunda comunidade onde há mais portugueses é no Brasil. Isto para dizer o quê? Ou seja, não é que a gente já não sabe a que já é de relação, mas é também aproveitar o momento. Quer dizer, com aquilo que se passou na política, na economia, etc., houve muitas pessoas que quiseram a segurança e outros critérios aproveitar aqui o espaço de Portugal. Portanto, basicamente, nós também percebemos como é que o mercado funciona e bebermos também desse movimento. Muito bem. Estamos a terminar. Teste que apanhar o comboio. Portanto, você não sabe, mas o Federico vai apanhar o alfa. Não faltam muitos minutos, mas estamos perto, não parecemos perto do alfa. Para terminar, palavras finais, o que é que és dar? Recomendações, talvez aqui um resumo, recomendações de marketing digital para empresas, recomendações de aquisição de conhecimento ou de comportamento para melhorar o seu conhecimento. O que é que tu gostarias de deixar? Palavras finais. Então, se quer, vou começar pela parte da aquisição. A primeira sugestão que eu faço do tema da aquisição é acompanhe o Vasco Marques. O que ele faz diretos com convidados especiais? Eu acho que, uma vez disse e reforço, parece que, isto não é boa relação, é mesmo um facto verídico porque é o seguinte, eu acho que o Vasco é das pessoas mais completas em termos de marketing. Eu estou num estúdio dele que eu nunca vi uma coisa assim, eu já fui a alguns estudos de televisão e este é, pá, é incrível, pronto. Tem muita facilidade e pensar que isto vem de uma pessoa com este espírito, não é? Que já produziu livros, portanto, acompanha o trabalho dele, de certeza que a área de vídeo ainda por cima está em crescimento, quer dizer, não é que a gente já não sabe que está em crescimento, mas... Está a crescer mais agora. Está forte, portanto, e é muito relevante, vão acompanhando essa informação e quando se refere à aquisição de conhecimentos, procurem, pesquisem, façam perguntas, tenham uma ligação direta com os profissionais da área porque isto pode-vos ajudar a acelerar pequenos passos. Eu próprio, às vezes, basta um twistzinho, basta perceber, ah, afinal, a keyword não era, no fim era no princípio, afinal, o tambonello devia ter o contraste e não ter o contraste. Há imensos pormenores, não é? São pormenores que, de repente, dão um boost brutal. Pronto, isto para dizer que nesta aquisição de conhecimentos acompanhem o Vasco, acompanhem também... O que pode ser, se quiserem, eu estava à espera que ele seja, obrigado. E pá, e palavras finais, também para agradecer a oportunidade de teres-me convidado. É uma honra ter-te aqui. É uma honra? É a primeira vez e espero que seja mais vezes. Ah, obrigado, obrigado. Não, isto, Vasco, vou ser sincero, vai dependendo do número de visualizações. Ok. A gente mete aí orçamento nisso. Não, mas é muito interessante. Eu gostava também de também fazer uma referência, que é, eu acho que estamos a fazer uma pequena ligação com o Porto Álvaro Brasil e ainda temos, acho que dois minutos, só para dizer o seguinte, nós temos trabalhado, a minha equipa portuguesa está a trabalhar diretamente com a equipa do Brasil. E uma coisa, eu ir como participante ao Brasil ou a ser convidado para dar uma palestra e, portanto, as mordomias são sempre muito simpáticas. Vou-vos dar um exemplo. Eu fui a João Pessoa, Nordeste, e houve um senhor que chegou ao pé de mim e disse assim, cara, você podia falar um pouquinho mais de português de Portugal? É tão gostoso. Mas, ou seja, foi muito bem tratado. Só que outra coisa diferente é quando nós estamos a trabalhar ao mesmo nível. Não é quando tu estás com oradores que têm uma posição em palco contigo, quando tu estás a produzir um evento cujo objetivo é o mesmo e aquilo que eu sinto é que realmente eu acho que faz um bocadinho falta e também esse é um motivo pelo qual também vou fazer nas conferências é que, mais entrosamente dos profissionais, portanto, os estudos que nós estamos a fazer é muito relevante também para isso, mas mais entrosamente é aquilo que eu sinto que há muito lá e nós devíamos explorar mais. O facto de nós temos um país pequeno que eu sinto é que às vezes somos mais fechados, temos a nossa quinta, pronto, que é cultural, que é um formato, não é? E às vezes sinto que do outro lado acaba por haver uma abertura muito grande, olha, está aqui isto, está aqui isto, faz, 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 e isso acaba por, na minha opinião, ser muito mais vantajoso do que a desvantagem de estarmos fechados. E outra coisa que queria partilhar, também agora deste percurso que tenho visto, tem a ver com as cidades onde tenho feito formação, que é, eu tenho visto também muito mais interesse em zonas onde tipicamente as formações não vão, zonas... Mais periféricas. Mais periféricas, sim, do que tipicamente as zonas urbanas. E isso é ótimo. Sim, também tenho tido essa experiência. Porque significa que o conhecimento tem vindo a ser cada vez mais transversal e não podendo ir deslocar-se porque, eu compreendo, há investimentos, não é? Não só há investimento de tempo, mas falo de investimento de transporte, hotel, tudo isso, quem mora em zonas mais do interior acaba por ser mais difícil. Mas acho que o vídeo vem facilitar isto e acho que foi para isso também que gravámos este comentário. Muito bem, terminamos em beleza. agradeço-te imenso que estás aqui, é um bobo enorme. Obrigado. Vamos estar em breve até noutros eventos. Digitox! Não sei se já tinha falado. Não, não é. Mas talvez noutros eventos nos Estados Unidos, talvez a gente vá lá, temos estado a falar nisso. Temos a falar nisso. Portanto, acompanhem o Frederico Carvalho, tem feito um trabalho incrível, em marketing digital. Em breve, teremos outro direto digital 360. Até breve. Tchau.